Oi gente, tudo bem? Vamos fazer essa deliciosa sobremesa apenas com dois ingredientes. A gente vai precisar apenas de dois copos de iogurte natural, esses que é bem firme. E após a gente vai acrescentar uma caixa e meia de leite condensado. Pode colocar as duas, mas eu vou usar apenas um e meia para não ficar joativo. Após isso, vamos levar para passar dois minutinhos, só para misturar bem. Feito isso, já tenho o caramelo na forma, passei apenas no meio e colocamos o nosso creme. Levamos no forno em banho-maria, 200 graus pré-aquecido, 35 minutos. E o resultado é esse, gente, incrível. Não fica um doce joativo, uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos. Até o próximo.